Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã, que nessa noite as mais ricas bênçãos dos céus possam ser derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu sou Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarde Instrução e Vive. Aqui a pouquinho nós vamos orar juntos, né, nessa mesma fé, porque a oração é a única maneira que nós temos de falar com o nosso Pai Celestial, com o nosso Pai de amor. Você pode ter certeza, meu irmão, que Deus sempre espera que tanto eu quanto você possamos falar com Ele. Isso várias vezes durante o dia, mesmo que eu e você estejamos trabalhando, ocupados, estudando, ou ali nos afazeres da casa, não importa. Em todo e qualquer momento podemos orar, seja de maneira audível ou através do pensamento, porque Deus sempre ouve a nossa oração, seja de um jeito ou de outro. E eu me lembro agora até mesmo daquela palavra de Jonas, quando foi engolido por aquele peixe, e ele clamou a Deus lá das profundezas do mar, e Deus escutou a sua oração e fez com aquele peixe o jogar-se para fora. Então quer dizer, seja debaixo da terra, no fundo do mar, no alto de uma montanha, aonde nós estivermos, e clamarmos a Deus, Ele está ali nos escutando e pronto para nos atender, meu irmão e minha irmã. O que o maior interessado na sua vida é o próprio Senhor Deus. Ele é o maior interessado em que tanto eu quanto você possamos ter uma vida aqui na terra abençoada, uma vida onde Ele encontre prazer em nós. Amém? Para que então, no porvir, possamos morar com Deus eternamente, lá na glória, contemplando as maravilhosas bênçãos que a Bíblia diz que estão reservadas para aqueles que o amam. São coisas que, segundo a palavra de Deus, não subiu ao coração do homem, nenhum ouvido ouviu, nem olhos viram, aquilo que está preparado para os fiéis. Amém? Glória a Deus! Então, antes de prosseguirmos, eu peço para você que se inscreva aí no meu canal, ative o sininho da notificação para que você seja sempre avisado a cada nova postagem que eu realizar. E também peço que você deixe aí nos comentários o seu pedido de oração e o seu testemunho também. Certo? E antes de nós orarmos, eu quero falar com você sobre algo muito importante, né? Sobre a autoridade que Deus já te deu, meu irmão e minha irmã. Não é que Deus vai te dar autoridade ainda. Na verdade, o Senhor Jesus já deu autoridade tanto para você quanto para mim. E autoridade para quê? Autoridade para vencermos as obras das trevas, as obras de Satanás. E isso nós podemos ver aqui no livro de Lucas, capítulo 10, verso 19. Olha só o que está escrito, meu irmão. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Olha só, meu irmão, que promessa extraordinária que Deus deixou tanto para você quanto para mim também. Independente se alguns de nós somos pregadores da palavra de Deus ou levitas, obreiros na casa do Senhor, independente se eu e você ocupamos algum cargo eclesiástico na casa de Deus, não importa. Mas para todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador, que entregou a sua vida para Cristo, que desceu as águas do batismo e hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus, recebeu do Senhor a autoridade sobre o poder das trevas. Recebeu a autoridade sobre o inimigo. Mesmo que você, meu irmão e minha irmã, seja apenas um membro da igreja, você não ocupa nenhum cargo eclesiástico, mas não importa, você recebeu essa autoridade do Senhor. E você, meu irmão, pode exercer dessa autoridade aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. E eu quero dar aqui um rápido testemunho. Uma certa vez eu estava dentro do metrô, voltando para casa, e a uns 3 metros, e a uns 3 metros de mim, tinha ali um Senhor e tudo estava indo normalmente. Quando de repente aquele Senhor, em questão de 1 ou 2 segundos, caiu no chão daquele trem, daquele metrô, e ele caiu com aquele ataque de epilepsia, colocando a língua para fora, espumando, aquela coisa toda. Não sei se você já viu isso, mas é algo terrível. Só que todo mundo naquele metrô ficou olhando, mas parado, sem fazer nada. E aí, meu irmão, quando eu vi, foi como se a própria mão de Deus me empurrasse para cima daquele homem. Quando eu vi, já estava em cima dele, e repreendendo, em nome de Jesus, o Espírito da Morte, que estava atuando sobre aquela vida naquele momento. Só que eu estava tomando ali um certo cuidado, porque todo mundo estava à minha volta, olhando aquela cena, impactado. E eu repreendi ali o mal, não gritando assim, mas falando com autoridade, mas sem gritar. Até mesmo para, de alguma maneira, não escandalizar as pessoas que estavam ali ao redor. E ali, meu irmão, e minha irmã, aquele homem, que estava ali tribuchando no chão, à medida que eu ia repreendendo, no nome de Jesus, e dizia, Espírito mau, sai dele, em nome de Jesus. Espírito da Morte, eu te repreendo. E aquela coisa toda, meu irmão, aquele homem foi parando com aquele ataque, foi parando com aquilo, até que parou na próxima estação, e ao abrir a porta, entrou aqueles homens da segurança do metrô, com a maca, e colocaram aquele homem sobre aquela maca e saíram. E assim nós seguimos em frente, né? Cada um para o seu destino. E eu nunca vou me esquecer disso, meu irmão. Porque, imagina se eu não estivesse ali repreendendo o mal da vida daquele homem. O que poderia ter acontecido com ele? Ele poderia ter morrido, com certeza. E Deus usou a minha vida para repreender o mal, para que nada de pior acontecesse. E eu falo isso com muito tremor e temor, diante do Todo-Poderoso. E Deus sabe que eu não minto. Glória a Deus. Amém? Então, quero dizer para você, esteja você, aonde estiver, não importa se você tem um cargo eclesiástico, né? Não importa se você tem ou não, mas se você entregou a sua vida para Cristo, se você desceu as águas do batismo, é uma nova criatura, crê que Jesus Cristo morou entre nós, morreu, ressuscitou, e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, como nosso advogado fiel. Você tem total autoridade em nome de Jesus para repreender o mal na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. De repente você sente que o seu trabalho ficou paralisado, que não está fluindo como deveria. Pode ser, meu irmão, que você está sendo atacado pelo inimigo na área profissional. De repente você percebeu que está tendo muita contenda entre você e seu marido, ou entre você e sua esposa, ou dos seus filhos com você, de você com os seus filhos. Ali pode ser um ataque espiritual de contenda, de briga, de confusão. De repente você percebe que está tendo muitos pensamentos esquisitos no seu coração, sabe? Está vindo uns pensamentos que você nunca teve na sua vida. E isso é sinal de um ataque espiritual a sua mente, ao seu coração. Entre muitas outras coisas que eu poderia citar aqui, meu amado. Então isso são levantes do inimigo para tentar nos paralisar. Mas, em nome do Senhor Jesus, como o próprio Senhor Jesus disse aqui, né? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Glória a Deus. Então se apropria dessa palavra, meu irmão e minha irmã. Toma a posse disso no seu coração. Você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Em nome de Jesus, começa a dar ordem no mundo espiritual. Expulsa o mal da tua vida, da tua casa, da sua família, do seu trabalho, dos seus negócios. Expulsa o mal. Porque, ao nome de Jesus, diz a palavra que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Que Ele é o Cristo, meu irmão e minha irmã. Glórias a Deus. Aleluia. Então receba o poder dessa palavra na tua vida. Não permitas nem mais um dia que o inimigo, sabe, fique bagunçando a sua vida. Que ele prevaleça contra você. Não permitas nem mais um dia que isso aconteça. Mas em nome de Jesus, exerça a sua autoridade que você recebeu do próprio Cristo Jesus. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor também diz que tanto eu quanto você somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então você é mais que vencedor sobre toda e qualquer situação que venha a se levantar contra você. Você é mais que vencedor. Poderia estar escrito na Bíblia que nós somos vencedores. Mas o Senhor Deus colocou mais que vencedores. Então você é mais que vencedor. E é tão interessante essa palavra, meu irmão, que lá no livro de Apocalipse, olha só o que ele fala. Ao vencedor, daria o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só. Ao vencedor, né? Aquele que vencer o pecado, vencer as tentações, vencer as barreiras, as dificuldades, que não retroceder em nome do Senhor Jesus, ele será considerado um vencedor e será dado a ele o direito de sentar-se com o Senhor Jesus em seu santo trono, assim como o Senhor Jesus também se assentou com o Pai Celestial. Que promessa maravilhosa. Que coisa tremenda é a Palavra de Deus. Glória a Deus. Então se apropria dessa Palavra, toma posse no seu coração. Não seja enganado pelo inimigo, porque a Palavra diz que ele só veio para três coisas, que é matar, roubar e destruir. Para mais nada. Para mais nada. Agora Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para esse mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Aleluia! Então nesse momento, eu peço que você eleve seu pensamento ao céu e vamos falar com o nosso Deus. Antes disso, eu peço que você pegue lá um copo com água, se você puder. Pega lá correndo um copo com água, porque nós vamos apresentar essa água para o Senhor Deus, para que ele toque nessa água e então você vai tomar dessa água abençoada e Deus vai tocar na sua vida de uma maneira muito profunda. Creia nisso. Amém? Oremos. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado Senhor por essa maravilhosa mensagem, por nos lembrar que o Senhor nos deu autoridade, sim, sobre o inimigo, meu Pai. E isso, independente se temos um cargo eclesiástico ou não, mas nós entendemos por essa palavra, Senhor, que todo aquele que entregou sua vida para Ti, que teve o novo nascimento, ele tem sim, Pai, a autoridade sobre o inimigo. Então nesse momento, eu peço em nome de Jesus que o Senhor envia os Teus anjos para socorrer essa pessoa, Pai, que está triste, abatida, ela só anda olhando para baixo, ela está desacreditada de tudo e de todos, já perdeu a esperança, aonde estiver essa pessoa, envia lá, meu Pai, um anjo poderoso para tocar em sua vida, para despertá-la de toda a dormência espiritual para uma fé viva e poderosa em Cristo Jesus, Pai. Socorra essa pessoa, tira ela de todo o poço, de todo o tremendal de lama, como disse Davi, de todo o poço de perdição e vai revelando os Teus planos, os Teus propósitos dentro dela. Toma controle de Sua mente e do Seu coração, guia os passos no caminho que Ele deve escolher segundo a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Oh, meu Deus, nós precisamos tanto de Ti, nós precisamos tanto da Tua ajuda, da Tua presença. O Senhor é tudo em nossas vidas, meu Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, as falhas, as nossas transgressões e também, como disse Davi, crie em nós um coração puro e renova um espírito inabalável, Senhor. Não retire de nós o Teu Espírito Santo, porque o Seu Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, meu Pai. Então, nós não queremos perder a comunhão contigo jamais. O Senhor é bom em todo o tempo, em todo o tempo o Senhor é bom. É como diz a palavra, o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, meu Pai. E é verdade, Senhor. Oh, aleluia! Engrandecido seja o Teu grande e poderoso nome hoje, amanhã e para todos sempre, meu Pai. Então, Senhor, toca agora nessa pessoa e opera grandes milagres, grandes maravilhas, abre portas extraordinárias para essa pessoa que se encontra desempregada, para esse pai de família que está desesperado, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. Oh, Deus poderoso, cura essa pessoa do câncer, AIDS, lepra, diabetes, problemas cardíacos, renais, pulmonares. Senhor, em nome de Jesus, visite-se lá, restaura o casamento, faz cessar essas brigas entre pais e filhos, filhos e pais, liberta o Teu povo das drogas, da prostituição, de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. E faz uma nova história na vida dessa pessoa que, de repente, nunca teve, Pai, uma alegria em sua vida. Faz uma nova história, porque o Senhor é Deus de novidade, o Senhor é Deus de coisas maravilhosas. Oh, Senhor, oh Deus, Pai querido. Mas, acima de tudo, Pai, conforme essa mensagem, que todos os dias o Senhor possa lembrar tanto eu, quanto esse meu irmão e essa minha irmã que está ouvindo essa mensagem, essa oração, de que o Senhor nos deu autoridade sobre o inimigo, Pai. E mal nenhum nos causará dano. Oh, Senhor, esteja nos lembrando sempre disso. O Senhor não precisaria ter mandado o Seu Filho para esse mundo para morrer por nós, mas por causa do Seu grande amor o Senhor fez isso, Pai. E nenhum de nós faríamos isso, mas o Senhor fez porque o Seu amor excede todo entendimento. Então, Pai querido e Pai amado, graças te damos, muito obrigado por tudo. Pedimos a Tua proteção, Seu cuidado, Seu zelo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Nos dê grande discernimento espiritual para que não sejamos enganados pelo inimigo. Reveste-nos, ó Pai, com as Tuas armaduras para que possamos combater as astutas ciladas do inimigo, Senhor. Senhor, graças te damos, Pai, e cremos sim na resposta dessa oração. Cremos que a resposta já está chegando e tudo para a Tua glória e para o Teu louvor, meu Pai. Seja bendito hoje, amanhã e eternamente. E nesse momento, meu Pai, nós erguemos essa água em direção ao Teu santo trono e te pedimos, toca nessa água e coloca nela uma unção de cura e de libertação e quem tomar dessa água, Pai, que seja imediatamente curado e liberto de todo o mal para a Tua glória, Senhor. E assim Te agradecemos e cremos na vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu querido irmão e minha querida irmã, toma posse do poder dessa oração em sua vida, na vida da sua família e seja muito abençoado. Amém? E se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixa aí também o seu like e eu vou ficando por aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.